Galera do meu Instagram, comendo aquela espirra, hein? Ó, muitas vezes eu tô perguntando, depois do vídeo da Jamaica, quem é o professor que você consultava toda vez lá na Jamaica, pra falar em inglês? É o Mário Vergara, no Instagram dele, tá aqui na descrição, tá? Arroba Mário Vergara, só clicar, você pode seguir ele, que no Instagram ele dá muita dica de como falar algumas frases, bem faladinho, bem certinho, as palavras, como falar bem certinho, no próprio Instagram dele. Então isso é sensacional, que você vai aprendendo de pedacinho em pedacinho, e quando vai ver, tá falando já. Então, clica aí no Mário Vergara, segue ele lá, pra aprender seu inglês, como eu já tô fazendo. Boa noite, esfirras. Se a beleza mora no olhar, no meu você chegou e resolveu ficar, pra fazer teu lar, pra fazer teu lar. Ah, foi, 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 mas foi bom, agora é só dar aquela limpadinha, puta merda. Ah, mas tem isso aqui, eu vou usar isso aqui pela primeira vez. É forte demais. Muito feliz, é, com agradecimento do presidente. Aí vai ganhar dinheiro primeiro. Esse caba é rico, esse Neymar, irmão. É rico? Meu amor, agora disse o feio. Tu mudou, foi? Não, para. É, com certeza, mano. Vou reclamar. Shhh, foi estranho. Sei não, viu? Vamos daí. Nossa, fata dele. Alô? Não quero advogado, quero regime fechado com você, amor. Oh, nós somos bagunçados e rependo esse pecado. Oh, não quero advogado, quero regime fechado com você, amor. Oh, 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 nós somos bagunçados e rependo esse pecado. É bom desistir meu coração. A onda de energia e calor me dá um choque, 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 choque de amor. Me dá um choque de amor. É um filme chocante, hein? Está voltando. Olha só, eles estão com as promoções muito massas. Tem promoção de ir para Las Vegas. Tem tanta coisa. Inclusive, tem uma promoção que está rolando no site deles, tá? O site está ali na minha bio, se você quiser participar. Que é valendo um iPhone 7. Você cantar o refrão do choque de amor, você cantar bem bonito. E o que ficar mais bonito, que tiver mais curtida, ganha um iPhone 7. E você, inclusive, já está participando da promoção de ir para Las Vegas, hein? Então, marca seus amigos aqui nos comentários para eles concorrer a um iPhone 7, hein? Tamo junto. Choque de amor. Choque de amor. O Jared mandou eu fazer esse vídeo para dizer que sou blogueirinha, então eu vou fazer, tá? Um, dois, três e já. Oi, filhinhos, meninos e meninas. Hoje eu vou fazer um vídeo para vocês abrindo os recebidos do mês, tá? O primeiro recebido do mês foi da NET. Olha só, vamos ver o que tem aqui, hein? Olha, querem uma parceria com o SPC. Olha que lindo, olha. Caso o depo não seja regularizado em 10 dias, darem o início do processo de suspensão e rescisão. Olha, SPC é parceria somente no direct, tá bom? Eu queria agradecer a todo mundo que está me mandando os mimos, tá bom? A galera aqui do Banco do Brasil também tem. A Orto Bom. São pessoas assim, toda vez que eu saio de casa eu volto, tem uns 15. Muito obrigada, galera do Arroba Serasa. Muito obrigado, carinho da empresa de vocês, tá bom? Eu queria mandar um abraço a todos. E se você gostou desse vídeo, dá um like, tá bom? E se inscreve no meu Instagram para nunca perder outros vídeos, tá bom? É assim que fala, Jared. É que ele mandou eu fazer isso para poder dizer que é blogueirinha.